Nesta madrugada os traficantes do São João TCP atacou envolvidos com CV na estação da Penha. Os traficantes do Comando Vermelho posicionaram uma boca de fumo próximo à estação de trem da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. Os rivais do Terceiro Comando Puro ficaram sabendo, e saíram da Cidade Alta em Cordovil e aplicaram um baque no local que a boca estaria funcionando para o CV na estação de trem. Passaram atirando e balearam três supostos traficantes, que foram socorridos para o Hospital Getúlio Vargas. Até o momento, confirmaram a morte de a Penha um envolvido no caso. Agradeço a todos que vêm comentando, me incentivando, vocês que me inspiram a trazer novos conteúdos. Se gostaram clique no gostei e se inscrevam no canal.